Terça-feira é dia de sessão na Câmara e é pra lá que nós vamos ao vivo com a Ana Cristina Santos que traz aí os destaques do que está sendo pautado por lá. Ana. É, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. Na sessão de hoje, cinco projetos de leis foram analisados pelos vereadores. Desses dois projetos foram aprovados, projetos aí de autoria dos vereadores, projetos sem muito destaque. A gente ainda destaca também a fala de alguns vereadores na sessão de hoje. Hoje, um dos assuntos debatidos aqui na sessão foi com relação à questão das entidades assistenciais, as entidades que prestam serviços de grande relevância para a cidade. Os vereadores, inclusive, utilizando aí o material que nós do Grupo RCN de Comunicação elaboramos, divulgamos, mostrando a dificuldade que as entidades de Três Lagoas têm enfrentado aqui em Três Lagoas para manter os seus projetos sociais sem o apoio do poder público. Inclusive, vereadores usaram a tribuna para falar da importância de ajudar essas entidades assistenciais, como o projeto Desafio Jovem Peniel. Ontem, nós mostramos, inclusive, uma reportagem mostrando aí a dificuldade desse projeto que trabalha na recuperação dos dependentes químicos e não tem ajuda nenhuma do poder público, assim como outras entidades aqui em Três Lagoas. Então, os vereadores, alguns vereadores aproveitaram para usar a tribuna para pedir aí que os gestores municipais, enfim, o próximo prefeito de Três Lagoas, quem for eleito, dê uma atenção especial para essas entidades, diante da importância do trabalho que essas entidades prestam aqui em Três Lagoas. Então, foi um dos principais assuntos debatidos aqui na sessão de hoje. Alguns vereadores aproveitaram também para apresentar as suas indicações, para falar sobre a questão da saúde, da infraestrutura, da necessidade de melhorar a questão da pavimentação asfáltica em algumas regiões da cidade. Então, os vereadores aí trabalhando, a gente sabe que está no período de campanha eleitoral e, por conta disso, as sessões têm sido mais rápidas, porque os vereadores acabam tendo que conciliar o trabalho aqui no Legislativo com a sua campanha eleitoral nas ruas da cidade também. Quem quiser acompanhar a sessão de hoje, logo mais às 19h, tem a reprise no TVC. Eu volto aos estúdios, a El, é com você.